Fala lá, bro, agora sai. Agora tu, acho que agora vai. Acho que agora vai. Depois tu ouvir meu retorno aí. Hã? Eu tô ouvindo meu retorno, quando falo, não consigo ouvir, agora sai, né? Tipo, é... Ah, ok. Mas ok, ok, é seu. Ok, vamos lá, vamos lá. Niga, ok. Como é que a pessoa anda boa? Sejam bem-vindos à segunda season da live. Live com roupas. A melhor live do país, porque eu... Fiz aqui, né? Tá bom como é que é? Eu convido a dois, pá. É um gajo. Que, pá, me puxou uma linha pra esse lado do artista. Tipo, pô, friki, tipo, em 2010, tipo, que eu vou lá fazer essa cena, pá. Eu adirei a cena, porque também não tinha um rumo na vida. Eu acho que, pá, me deu direção nessa cena aí. É, pá. Então, é, pá, ele é produtor, é diretor, é cineasta, é criador, é designer. Movie maker, também. Mais o quê? Mais o quê, bro? Criativo, bro, acima de tudo. Criativo, podcaster, também. Senhoras e senhores. Dance. Uma sábado, pá, mas pra moniga, mochi, o IT. Como é que é, moniga? Como é que é, moniga, bro? Man, antes de mais nada, como é que estás, pá? Tipo, de saúde, tipo, como é que andam as cenas aí? Antes de... Primeiro, valeu, bro. Foi uma longa apresentação, man. Nunca tenho apresentado. Nunca tenho levado tanto tempo assim pra me apresentar. Valeu por isso. Não, é o tipo de apresentação que dá pra pensar. Mas... Sim, sim, sim. Não, é o tipo de apresentação que dá pra pensar. Eu de saúde, toma nem fixe, pá. Saúde, toma nem fixe. E... É, vó. Já, não sei desse lado, bro. É, pá. Igualmente, pá. E... Como é que tu, como criativo, né? E empreendedor, você é um alto de idade. Como é que você está a se afirar com... com essa pandemia que está a se olhar no mundo? Tipo, paisanas fecharam. Alguns clientes ficaram na PEC, não sei o quê. Como é que você está a conseguir se reinventar, tipo, de acordo com essa cena que está a acontecer agora? Biá, é assim, é assim, eu tenho, tenho... fala de empreendedorismo, tem duas, tem duas, tem duas, tem duas entidades que eu estou a representar agora, nomeadamente, Cador Entretenimento e a dois filmes. Então, Cador Entretenimento, não posso dizer que a cena do... do... até que sim, até que sim, por cada hora tínhamos a cena do show. Yeah, tínhamos a cena do show. Foi um dos primeiros eventos que nós começamos a fazer de modo a monetizar o nosso trabalho, de modo a maximizar o nosso trabalho. Então, nessa vertente aí sim, o Covid nos atrapalhou sim, por causa dessa... da vertente de eventos que são presenciais e que nós estávamos já... quer dizer, já tínhamos planos de fazer esse ano, também a segunda edição de São de Piadas e isso foi algo que, de certeza, foi algo que mesmo já interrompeu um bocadinho aquilo que eram os meus planos. Foi daí até onde nasceu o filme, né? E outra vertente também é a questão dos filmes, dos filmes também. Foi, sim, foi um... A questão da pandemia foi uma cena que parou um bocadinho a nossa produtividade, mas tivemos que nos reinventar, tivemos que nos redefinir de modo a continuar a fazer a fazer dinheiro em cima disso aqui. Não é mais. e tipo, pra ti, foi um bem maior ou like, tipo, se essa cena não tivesse existido? Será melhor ou tipo, like, é pá, né? Como é que você encara essa cena? Tipo, é claro, essa cena, pelo menos eu tô a fazer isso aqui, ou é pá, nem por isso, né? eu encaro, é pá, tem dois lados, tem a ver, primeiro é que doença, é uma doença que tá a matar, então, é pá, dizer que estou feliz com isso aqui não terá a ser uma negra, não terá a ser uma negra, a cena é bad, no geral. É, é pá, mas, é, mas, há muita coisa que acontece também nas nossas vidas particulares que são bads, e que, quer dizer, não são uma pandemia assim que afeta muita gente, mas cada pessoa tem cenas bads que acontece na vida dele, então, nós quando aprendemos a lidar com essas cenas bads, o que acontece é que quando chegamos nos dias melhores, já teremos, teremos um bocadinho mais de força do que talvez se nós não tivéssemos enfrentado aquela cena bad, então, eu encaro essa pandemia dessa forma, tipo, ajudou-nos a reconstruirmos de tal forma que quando essa pandemia acabar, vamos voltar mais forte, isso aí é de certeza, tá vendo? Então, a parte positiva que eu digo é essa aí, é tipo, quando a pandemia passar, bro, não vamos fazer duas vezes mais dinheiro que estamos a fazer agora e talvez que estivéssemos a fazer se não tivéssemos tido a pandemia, tá vendo? Então, eu acho que, assim, a parte boa é essa. É essa aí. Tá nice. Ok, vamos a alguns temas que eu polei aqui. Um dos primeiros topos que eu queria falar muito consigo é sobre produção independente de conteúdo. Tipo, tu tá já quando saindo nessa cena de produção independente de conteúdo? Eu posso dizer que tô há mais ou menos seis, tô há mais ou menos seis anos, por quê? Porque em 2014, quando eu tava na décima segunda, foi quando eu comecei a ter o primeiro contato com produção de conteúdo e, particularmente, com produção para redes sociais, você já vê? em 2014, acho que foi o ano em que eu criei uma página no Facebook em que eu publicava minhas criações. Então, falando de criação de conteúdo no geral, eu posso dizer que há mais ou menos seis anos em que eu entrei na indústria as pessoas de público em geral começassem a ver os meus trabalhos, você já vê? E durante esses seis anos, tipo, qual é o progresso que tu consegue destacar tanto individualmente e tanto a nível dos dois colegas, tipo, eu pro desde 2014 até esse ano, eu consigo ver que há certas cenas que antes eu não via, mas agora já não é um grande desafio para mim, tipo, quais são as dificuldades que tu já tem? Quais são as cenas que você superou? Quais são as cenas que você conquistou individualmente? Depois vamos para o coletivo. Sim. Essa é uma boa pergunta. Nesses seis anos, bro, precisa ver, nós como artistas, acima de tudo, acima de tudo, eu sou artista, antes de ser empresário ou o arreba, acima de tudo, eu sou artista. Nós como artistas, o tempo, quando bem usado, tem sido sempre uma vantagem. Por quê? Porque aproveitamos esse fator para desenvolvermos aquilo que é a nossa visão, aquilo que são as nossas ferramentas, que são as ferramentas. Visão, falo de as ideias que tu tens, como é que as ideias que tu tens, a questão do... As coisas que tu estás a imaginar. E ferramentas, falo dos softwares, falo do material que tu vais usar para, de certa forma, materializar aquilo que tu estás a pensar, o tempo é muito bom porque tu melhoras a maneira como tu lidas com as ferramentas, e a maneira como tu lidas com a visão. Porque há dois, três anos atrás, um gajo podia ter um sentimento, mas não conseguir materializar, fazer aquilo, fazer sentido para as pessoas. Eu só sentia uma cena e sentia uma necessidade, mas não conseguia interpretar. E às vezes interpretar, mas não era uma interpretação muito próxima daquilo que era o real feeling. Então, quanto mais tempo passa, quanto mais eu desenvolvo artisticamente, desenvolvo essa... Acabo melhorando a comunicação. Então, o tempo ajuda com isso. Isso foi uma das coisas que eu percebi de lá para cá, é que a minha comunicação tem melhorado. Mesmo com o Cadore, mesmo contigo, no sentido de as cenas que tu escreves, hoje, as cenas que escreves há três anos são diferentes. A comunicação me tem melhorado, estás a ver? Eu acho que isso é uma das principais cenas que eu noto hoje. É. É, aqui tu vejo. E, na parte do coletivo, falo dos teus colegas, principalmente os moviemakers, tipo, como é que você enxerga o progresso dos gajos? Eu sei que, João Bruno, nós observamos uns aos outros, mesmo. É natural. É, é, você está fazendo uma cena e você não vê outro gajo, já viu? Como é que você observa os teus colegas? Você se inspira neles? E, como é que você enxerga os gajos? A cena dos, 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 dos filmes, esses film makers, esse não é move makers, é novo pra mim. Diz film makers. Não, essa eu aprendi com o Muteruco. Ah, esses movie makers? É, eu não, é, o Muteruco é o nosso Brad, daí. Então, esquece o nome, Esse termo aí é novo. É, mas, é, é movie maker. É, mas, ok, epa, eu, bro, não vou te mentir, a cena dos filmes, bro, nós, nós como Cadore, bro, a malta começou a fazer, a se identificar com o formato, como criadores, foi há dois anos, bro, um ano e meio, dois anos, aí que nós começamos a dizer, tipo, pô, agora, nós fazemos filme, você se lembra, que antes o malta só fazia, por fazer, um estilo de, de, de skates, ou tipo, vídeos, para nós eram vídeos antes, não era um movie, movie like movie, aí, a ver? Então, o que acontece é que, de lá para cá, dos últimos dois anos, é que eu comecei a prestar atenção, assim, para os criadores, você já vê? O que acontece é que, epa, primeiro que, somos mal em poucos, então, para mim é um pouco diferente, difícil, fazer uma distinção, assim, mas nem elevada, porque, somos poucos, e o tempo que estamos aqui, é um bocadinho reduzido, está já ver? Então, mas, o que acontece é que, já participamos de dois concursos, de cinema, então, desses dois concursos, conseguimos conhecer uma meia dúzia, de filmmakers, que estão, que estão, relevantes até hoje, e, os que estão a fazer isso aí, epa, eu consigo notar, assim, uma, uma ousadia, não vou dizer melhoria, porque, bro, dois anos, um ano e meio, dois anos, é pouco tempo, bro, like, para você ver uma cena, que muda, mas nem, quer dizer, eu acho que o tempo, é um bocadinho curto, mas, uma das coisas que eu consigo notar, dos que já existem, e dos que estão a jogar agora, é tipo, há uma necessidade, as visões estão ali, está vendo? A cena dos, aquela necessidade, aquela, eu acho que isso é uma cena, maninha importante, e é um desagredito, que eu tenho mais sentido aqui, é tipo, a necessidade de se expressar, nesse formato, feel, é uma coisa, que eu tenho notado, que está a ser, de certa forma, está a ter um peso, bom, está a ver? Eu acho que daqui a uns cinco anos, é que vamos conseguir, fazer um breakdown, e usando um pouco, esse consentimento de, está a ver um pouco de cara, não sei o que, isso também podemos sentir um pouco, em outros tipos de criadores, de youtubers, eu vou aqui criar conteúdos, no Facebook, eu vou criar conteúdos, em outras redes sociais, se você for reparar, youtubers agora, estão mais, conseguem, estão a ter uma visão, um pouco, mais ampla, do que é criar algo, está a perceber? Claro que existem, aqueles gachos enérgicos, os famosos plugins, não sei o que, é um caminho, mas você consegue ver um outro, já está começando a projetar, já está começando a ter uma certa linhagem dele, como é que, como é que você se enxerga, como é que, você é um gajo que começou essa cena, deixa eu ver, agora você vê, os podes já fazer, aquilo que você já fazia, há dois anos atrás, como é que tudo se sente, tipo, a ver essa cena, tipo, se sente deixados, por exemplo, do posto, é assim, para mim, é sempre bom, eu vou dizer uma coisa, eu em particular, aprecio uma Ning, criadores de conteúdo, eu aprecio uma Ning, uma das cenas, uma das visões, que nós tentamos fazer, nunca adora, nem tentamos, conseguimos, é agregar criadores, para dar o seu melhor, você já percebe, é por isso que, que estás tu, o Telto Zé, é por isso que está a Letícia, é por isso que está, o Fábio, tem o Edilson, de Manengás, então, tipo, os criadores, é que são, o cake, do nosso business, mesmo para fazermos, o nosso filme, para as pessoas que não sabem, chamamos produtores, para fazer a questão das músicas, a trilha sonora, nesse caso, chamamos designers, quer dizer, para nós, o mais importante, são os criadores, então, eu quando vejo, criadores, bro, criadores jovens, criadores moçambicanos, criadores blacks, criadores africanos, é uma cena marinha fodida, porque, é uma wave, de gajos, que estão a se expressar, é uma wave, de gajos, que representam, o nosso país, é uma wave, de gajos, que tem uma necessidade, que é de, dizer o que pensam, e de fazer as pessoas, se entreterem, e entretenimento, e cultura, é tipo, é como se, tivessem mais gajos, a escreverem, a nossa maneira de ser, no que concerna, a cultura, quando tu faz um vídeo, tu deve dizer, o que é ser moçambicano, o que é ser desse país, o que é viver em Maputo, o que é viver na beira, o que é viver na pula, como é que as pessoas, na pula falam, como é que as pessoas, na pula interagem, isso é registrar, uma cultura, até se registrar, um modo de viver, então, eu acho que sou, mas nem dope, mas nem dope, quanto mais, quanto mais, porque são mais pessoas, que estão a, a agregar, a um povo, a uma expressão, você vai perceber, ainda acho que é uma cena, mas nem fedida, como é que você consegue expressar as tuas cenas, através do teu visual, como é que você consegue fazer a cena, por exemplo, vou dar um exemplo, sim, tem uns atores, que tu fizeste, sobre, umas rosas, uma cena amarela, em que tinha, umas galas, acho que tem uma pita nu, uma cena assim, não sei, não sei qual é o nome, daquela cena, mas estás a ver, uma e rosas, uma cena assim, com um fundo amarelo, estou a ver, estou a ver, um hielo, um roxo, explica lá, o que é aquela cena ali, explica lá, o que é aquela cena, eu até, quer te mostrar, quer te mostrar, mostra lá, eu nem lembro, eu nem lembro, onde a cena está, mas eu acho que, acho que está na tua conta do IG mesmo, do IG, sim, sim, acho que está na tua página, do IG, sim, pode mostrar, mas eu, o que acontece é o seguinte, o seguinte, o que acontece é o seguinte, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que, eu sempre, eu quando, quando se disse ser artista, mano, quando se disse me expressar, foi sempre, por um motivo, foi sempre por um motivo, eu sempre sinto uma necessidade, eu acho que isso foi, Meningrad, tem, eu sempre sinto uma necessidade, de dizer alguma coisa, mas eu nunca soube o que, bro, eu tipo, sempre foi, let me, let me see this image, hum, eu gramo dessa imagem aqui, deixa eu fazer uma série, os artigos que ele está a falar, o artigo que ele está a falar, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui, explica lá, o que é essa cena, que estamos a ver agora, yeah, deixa eu fazer, até a sequência, porque isso aqui é uma sequência, três de imagem, essa é a segunda, essa é a segunda, essa é a terceira, e não, sabe qual a cena, bro, a maioria das minhas, a maioria das minhas, artes, bro, eu vou dizer uma cena, a maioria das minhas artes, são, 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 é como se um gajo, sentisse uma necessidade, aquilo que eu disse, que eu não ia mais começar, um gajo sente uma necessidade, mas é muito difícil, eu sinto uma necessidade, de criar uma cena, talvez, eu manto a simpia, eu manto a castiga, eu manto a brosa, depois temos falado, porn, how porn is very nasty for creators, mas ok, continuando a falar, ok, tá bom, atenção a mim, são, são imagens, eu quando vejo uma imagem do, bro, e, esse dia eu estou inspirado, eu vejo uma imagem dope, eu posso não saber, tipo, necessariamente, o que, 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 o que me interessa, é, eu falei, yeah, yeah, eu posso não saber, exatamente, o que, o que, que me chama atenção ali, mas é tipo, é, é tudo, para tudo, uma necessidade, se ver, de, de fazer alguma coisa, bro, aí, eu sou, acordo, eu digo, foda-se, man, deixa eu criar uma cena qualquer, man, porque é pra eu me sentir bem, tá vendo? E depois de eu fazer uns dois, três artores, um cara se sente bem. Por exemplo, aquele artor que eu te mostrei, é uma sequência de três. Fiz a segunda, naquela mesma linhagem, fiz a terceira, tá vendo? Aquilo ali, em linguagem técnica, chama-se direção artística, que é quando tu pegas um conceito e replicas e faz aquilo ali, faz emanning art forms, tá vendo? Eu sempre tive essa necessidade de fazer alguma coisa que tem a ver com arte, de fazer alguma coisa que eu acho bonita, fazer alguma coisa que eu não sei o que. O que acontece é que as minhas inspirações têm muito a ver com o que eu estou a consumir naquele momento, tá vendo? Se eu estou numa festa, por exemplo, a reparar, não sei o que, depois de um tempo, eu devia te pôr, amém. Aquele solta ali é emanning dope. Aquela luz ali é emanning dope. A partir daí é que eu crio um cenário, tá vendo? Então, isso sempre tem muito a ver com onde eu estou e o que eu estou a sentir. E aí eu combino as minhas artes, tá vendo? Então, eu não consigo explicar bem porquê, porque não é uma cena, mas ninguém... Mas ninguém... Não, do this, do this, não. Tirando jobs de cliente, bro, cenas que eu faço, arturas que eu faço pra mim, são cenas bem bonitas. Surgiu, apareceu, de repente eu fiz e... Então, tu queres dizer que, tipo, quando são cenas pessoais, tu te libertas mais, mas quando é pro cliente, tu tendes a seguir a linhagem do cliente pra satisfazer o gajo, é isso? Bia, exatamente, bro. Exatamente. Porque são duas coisas diferentes. Tinha a ver? Eu vou dizer uma cena europeia. Eu tinha dito até. Eu, antes de ser... Eu, antes de me identificar como produtor, eu me identificava como diretor. Por quê? Porque eu... Eu sempre era aquela coisa de, ok, deixa eu fazer uma minha cena da minha cabeça, não sei o que. O que aconteceu é que, de lá pra cá, eu me vi, me encontrei a... Eu me encontrei a produzir coisas pra diretores. No sentido de... De eu ter alguém, de ver as pessoas como clientes. De eu ter alguém que vem com uma visão de, yo, I need this. Eu pego aquele tipo, yeah. Entendeu o que você quer? Mas o que vai acontecer é que eu vou levar a tua visão pra uma certa... Tua visão. Aí eu já comecei a me identificar como produtor, você vai ver? É, não. Profissionalmente, eu sou um produtor. Pessoalmente, eu sou um diretor. Isso por quê? Porque eu sei produzir mais do que dirigir. Pra dirigir, você precisa se entender. Você precisa entender a tua visão. Eu ainda não me entendi muito bem. Então, eu agora, o trabalho que eu faço é mais de produzir a visão das pessoas e eu pego e dou o meu contributo e entrego a pessoa. Então, é por isso que eu não vou conseguir te explicar de onde é que vem os artores. Porque, Joe, eu ainda nem sei. Eu ainda nem sei. Tipo, what's going on? Só agora que talvez consiga... Yeah. Agora, como tu és, como você já se encargou ou te intitulou como produtor, talvez, agora já tens mais consciência do que estás a fazer ou não, né? Exatamente. E, yeah, podemos jambar um pouco... Podemos falar um pouco... É quase a mesma coisa, né? Mas, outro tal que eu falava quando eu falava sobre entretenimento. Bro, como é que você enxerga o nosso entretenimento? Bro, eu só sei um pouco mais específico. Entretenimento em que indústria? Você fala de que indústria, exatamente? O nosso entretenimento nacional fala de conteúdos televisivos, conteúdos musicais, desde essa... Depa, querem comprar minha música? Vão... Tá bom. Querem comprar minha música? Vão em pesa, não sei o quê, o quê, o quê. Twitter agora também é um novo entretenimento, não podemos negar essa cena. O IT... Como é que você enxerga? Cinema também, agora já é um novo entretenimento. Como você enxerga o nosso entretenimento nacional? Tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos começar com as televisões. Como você enxerga o entretenimento nacional das nossas televisões? E as televisões, bro, eu vou dizer uma coisa, mano. As televisões, no contexto nacional, porque eu posso até querer comparar, ah, não, vê lá Fox News, vê lá Globo, não sei o quê, mas não é... Isso aí não é... Eu não acho certo. As televisões, no contexto nacional, pra mim, elas fizeram... O que tinha que fazer, bro? É tipo... TV é pra fazer umas o quê, man? Like... Se eu vou fazer umas o quê, é que esse gajo, man? Like... Você vai perceber. Esse TV está fazendo o que tem que fazer. Mira Mara está fazendo o que tem que fazer. TV Sucesso tem que fazer o que tem que fazer. Pra tentar dizer o quê? Que... O maior... O que faz a coisa acontecer, bro, não é necessariamente as televisões. Não. São as pessoas que estão nas televisões. Isso por quê? Olha lá o que o Gabriel Junior fez, aconteceu da TVM. Aconteceu da TVM, que é pra criar uma televisão dele. Gabriel Junior é um criador. era uma pessoa... É um jovem. É um criador. O gajo saiu daquela televisão, foi pra uma da televisão, olha lá o que está acontecendo. Estão se arrebentando esses gajos. Isso por quê? Olha lá o que o Fred está a fazer, bro. O Fred está a fazer, mas no canal do YouTube dele, do que televisões estão a fazer naquela cena. Deixa eu ver. E não é tipo o quê? É tipo o quê? O que está a acontecer é que as pessoas que deveriam ter feito, as pessoas que devem fazer a coisa acontecer, bro, são as pessoas que estão a fazer a coisa acontecer. São as pessoas que saem das televisões. É outra geração. É a próxima geração das pessoas que já criavam televisão. Precisa ver? Então, o que está a acontecer é que nós aqui em Moçambique, bro, nós não temos nem 20 anos bons de televisão aqui em Moçambique, porque durante uns 10, 15 anos, TVM e uma outra televisão qualquer, a RTP, é que foram as maiores, você vai perceber? As maiores criadoras de conteúdo televisivo, não sei o quê. Deixa eu ver. Eu acho que nós estamos a atingir uma fase de... Olha a televisão, você está a ser mais jovem. A televisão está a ganhar um bocadinho mais de atitude, você vai perceber? Mas isso por quê? Porque as pessoas que estavam na televisão cresceram, porque elas saíram. porque elas decidiram, ah, eu digo, bro, vamos fazer uma outra cena. As pessoas da televisão, não sei o que você vê. Então, não é televisão, só as pessoas. Exatamente. É a geração. Sim. É a geração da televisão. Ok. Dos criadores, das pessoas que têm dinheiro, porque, bro, eu rupia, man, eu posso criar TV hoje, man, mas eu não tenho dinheiro para criar TV. Vou levar no mínimo 20 anos. É não. Para mim é difícil fazer isso aí. Agora, um gajo que está há 10 anos na televisão, bro, um gajo que está há 15 anos na TV, a jogar na TV, é muito mais fácil daqui a 5 anos criar uma outra TV. Você vai perceber? Mas esse gajo aí que está há 10, 15 anos na TV, mas esse que está há 10, 15 anos na TV, tem quantos anos ele? Já é grande, já é adulto. Você vai perceber? Então, eu acho que o que está a acontecer agora em Moçambique é uma coisa natural, que já deveria ter acontecido, sim, mas é natural. É um processo. É um processo. É um processo bom. Não existe infância e fase adulta. Existe infância, adolescência, juventude, fase adulta. É isso, né? Como não perceber? Não existe infância e fase adulta. Existe infância, adolescência, juventude, fase adulta. Tipo, you know? Tipo, como é que, like, o que eu percebi? Tipo, não faz sentido. Se você comparar com o Fox, acho que foi independente há mais de 100 anos. Já viu? So, esses gajos estão independentes. So, bro, tem... Bro, o que eu acho que, bro? você está dizendo que estão independentes pessoas que nem foram escravos. Man. It doesn't make sense. Yeah, bro. Que eu fui independente. Há pessoas que estão independentes nem estão na televisão. Ainda nem estão conseguindo espaço ali. Yeah. Deixa eu ver. Então, é like, a cena mais off dos gajos é a cena mais pro Giant pra aqui. Deixa eu ver. Então, eu acho que, talvez o que tu está a dizer, tipo, nós temos que começar a restringir um pouco. Tipo, fingemos que nós estamos a ver certos erros pra permitir que a pessoa era o máximo, o maior... Era o máximo possível. Agora, Salaquia em 10 já falou, tipo, bro, começa a errar cedo pra acertar cedo, tá? Já percebeu? Pra acertar... Something like that. Sim, eu acho que... Pode falar, É que nem... É mesmo... É uma cena que YouTube, mas nem é uma cena que YouTube, exatamente, porque YouTube, a maneira como essas coisas funcionam não é a mesma, mas, de uma forma micro, acaba sendo que nem YouTube. criações que faziam... O que nós fazíamos... O que as pessoas criavam, começávamos a começar, bro, a cena de sotaque de brasileiro, não sei o que, aqueles problemas que nós tínhamos com criadores locais dos times. Hoje, vocês já não veem a ninguém. Eu já nem vejo. people don't do that. People don't actually do that anymore. As pessoas estão, tipo, o máximo sambicano possível. Até pessoas exageram não ser moçambicano, entre aspas, mas é porque... É tipo... É uma evolução. Só lá, tá, 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 tá falando dessa ideia. Tipo, tô a ser mais exagerado. Acho que tem uma moça que acho que faz conteúdo no YouTube. Acho que ela vive em Gaza. Não sei se conhece essa gaja. Já vi. O mais que me viu, Ró. É uma esquema, mano. Tipo, uma esquema, mano. Aquela gaja ali que quando começa a grudar, essa gaja que tem um... É uma encarregada quando fala. Mas, depois de onde sai, aquilo já começa a fazer. Eu senti, tipo, ah, essa gaja vive em Gaza, você espera o quê? Você espera o quê, mano? Tipo, por aqui ela fala com uma pitacudice, da soma chique, tipo, tipo, mano, você espera o quê, mano? Deixa eu ver. bro, você como empreendedor, você como produtor, você acha que uma moça como ela, infelizmente, eu não sei o nome dela, você acha que aquela ali pode vender alguma cena do jeito como ela é? Eu vou dizer uma coisa, ela pode sim, pode sim, por quê? Porque ela representa um grupo de pessoas, você vê, de onde ela vem, se ela faz vídeo, já faz aquilo ali, bro, é porque de onde ela vem, aquilo ali é normal. E vou dizer uma coisa, bro, aquela gaja é moçambicana, bro, like, é moçambicana, bro. Se eu visse aquela pessoa e eu dizer, porra, essa gaja aqui é moçambicana, eu conheço essa bitch, essa gaja é moçambicana, temos que ver, isso pode dizer que o quê? Que vem aquele, é que as pessoas vão se identificar com ela, bro, e se você sai de uma cidade e não vão se identificar contigo, bro, as pessoas vão te assistir, estão a dizer, esse é o ingrediente, é o primeiro ingrediente, você tem que, as pessoas têm que se identificar contigo. Você deve se ver. É, então, para ti, o, 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 o criador ou o entertainer, tem que, tem que, tem que ser ele, é isso, para ter uma chance de alcançar pessoas, tipo, bro, se você é um mulato que gosta de fazer drift, faça vídeos dessa cena, para alcançar o teu people, não anda a fazer cenas que não, não, não vão dar conta com a tua cultura, é isso, tipo, o criador moçambicano tem que vender a sua cultura, porque nós somos um país com uma diversidade cultural muito vasto, é isso que tu está tentando dizer, tipo, yeah, se você é isso, vende isso, não faz outra coisa, like, like, kind of that. Yeah, sabes qual é a cena, bro? Eu vou dizer uma coisa, estou fazendo um screenshot aqui, vou dizer uma coisa, bro, hoje em dia, uma das cenas mais importantes, bro, que eu percebi, e com essa wave toda aqui, da cena de The Race, não sei o quê, é tipo, bro, o que tu és, Rupia, tu como assistes, tu assistes Manning TV, tu vees Manning cenas, tens muita coisa de te influenciar, você vai perceber, mas nós temos que perceber uma coisa, a maneira como tu és, só tu é que és assim, no máximo, as pessoas estão em tua volta, vão conseguir dizer, sabes, Rupia, Rupia é um gás Manning agressivo, mas, ah, yeah, I relate to him, eu sei, veste assim, comprou roupa onde, eu sei, as pessoas que ele conhece, são de onde, type of shit, isso para dizer com o quê? Que, você vem de uma sociedade, sabe, e tudo o que você é, você representa um povo, então, todo o gás que não for de Moçambique, todo o gás que não for de Gaza, vai olhar para aquela moça e dizer, tipo, porra, man, esse gás aqui é diferente, meu, you know, esse gás aqui é diferente, essa gás aqui está representando as suas dela, é diferente, é excêntrica, deixa ela ouvir mais sobre essa gás, você vai perceber, bro, é tipo, a diferença, deve ser uma cena, deve ser uma vantagem, e deve impactar, não deve ser, e é diferente, deve impactar, de alguma forma, tem que, tem que, tem que agregar alguma coisa, I have to feel something, por exemplo, eu tenho que sentir, MC, por exemplo, o MC War-War, MC War-War, podemos dizer que foi um tiro no escuro, mas eles também estavam no momento certo, na hora certa, deixa eu perceber, like, you know, like, por exemplo, você acha que aquele puto não sabe que ele é feio? O, tem a falar de quem? A senhora não vê essa parte? O MC War-War. Ah, War-War, MC War-War. Sim, 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 sim. Você acha que aquele puto não sabe que ele é feio? He knows that. He knows that. He knows that. But, só porque é funny, porque ele não aceita aquilo, deixa eu ver. Você fica, like, man, it's so funny, it's so funny. Esse cara não aceita essa cena, deixa eu perceber. Eu acho que, é isso que vai impactar uma cena. E, e já agora, usando essa cena, bro, é imperioso que o criador tenha equipamentos de qualidade, like, vamos supor que War-War nascesse uma família a bastarda financeiramente. Será que era imperioso que ele usasse a última cam? Será que se ele começasse com infraestrutura maior, ele terá um impacto maior ou nada a ver? Man, aquele gasto tem que bater com o senso. Com o senso. É sim, bro. É sim. Eu não posso te responder. A senhora dele bater com o senso. Eu não sei, não sei exatamente. Mas a coisa é o seguinte, bro, o fato dele não ter não lhe prejudicou. Isso é um fato. O fato dele não ter câmera não lhe prejudicou. Você vai perceber? Isso para dizer o quê? Que há pessoas, é que do mesmo jeito que ele tem uma aparência, não uma ninguém assim, apreciada, entre aspas, pela maioria. Não vai de acordo com os padrões normais de beleza. Exatamente. A razão é um termo bom. Aquilo ali não lhe atrapalhou. Isso para dizer o quê? Que há chances daquilo, há possibilidade daquilo ter lhe ajudado, porque não lhe atrapalhou. Deixa eu perceber. Às vezes, ter uma câmera com qualidade, ter não sei o quê, afasta mais do que junta. Porque aquele cara não está fazendo vídeo para uma instituição. Não está fazendo vídeo para pessoas que às vezes fazem, usam o Facebook no modo gratuito. São pessoas que não sei o quê. Quer dizer, é um público-alvo. Eles realmente não dão porra. Pessoal do Facebook, você vê Moçambique ali, mano? Sim. Você tem a perceber? Então, você quando traz uma câmera 4K, é tipo, todo mundo vai perguntar primeiro, o que é 4K? O que é 4K? O que o que isso significa? É tipo, você faz uma confusão por quê? Você faz o quê, cabrô? Você faz uma confusão por quê? Sai para ti, deixa eu ver. Então, quanto menos gadgets se tu tiver isso, mais rápido a mensagem vai chegar. Isso aí está claro. Não, o que é importante saber, o que é importante definir é que tipo de público você quer atingir e o que você tem. Que tipo de público você quer atingir e esse público aí, como é que ele vai perceber a tua mensagem? Quais são as condições do público-alvo e já entrando na questão do público? E terceiro, bro, qual é a vantagem que tu tens? O que é que tu tens? Qual é a desvantagem que tu tens? Ou a vantagem que tu tens? não se preocupe. Você pode ter uma desvantagem mudar como vantagem ou você pode ter uma vantagem usar como vantagem? E daí é só avançar. são avançar, sim. E tipo, já falaram na cena de muita vantagem, não sei o que. Há quem usa dessa... Há quem de uma certa forma parece que eu não hack nessa cena de alcançar vários públicos através de um. Um bom exemplo é Guisa. Já viram? como é que um gajo que fazia promoção faz, né? Festas. Festas e tal e chegou a outros tipos de produtos que não vão de acordo com o seu público. Deixa eu perceber, o público de Busa não consome aquela cena. Não consome. Tipo, por exemplo, eu se estivesse no departamento daquela empresa que ele está agora de marketing, eu, por exemplo, ia chamar um Gabriel Júnior, o Gilberto Mendes, o Roberto Chisonzo. Tipo, como é que chamam Guisa? Tipo, bro, como é que você interpreta essa cena? Como é que você interpreta essa cena? Yeah, sabes, bro? Vou dizer uma cena, bro. Guisa é um caso muito particular porque Guisa é uma daquelas pessoas que é uma daquelas pessoas que não só trabalha o que você vê. Ele trabalha o que você não vê. Você vai perceber? Eu acredito que ele faça um bom trabalho de gerir relacionamentos. Você vai perceber? De conhecer as pessoas certas, mas não as pessoas certas com dinheiro necessariamente, mas as pessoas certas que vão lhe colocar no sítio onde ele quer estar. Você vai perceber? É tipo o quê? É tipo... É tipo... Yeah, yeah. São os pins, mas são os pins que dependem muito da maneira dele de ser. não é uma cena de você. Tem que ser muito Guisa. Você vai perceber? Eu acho que o sucesso que ele gasta ter, bro, é uma cena complicada, mano, de explicar, bro. Porque o gajo é Manning... É Manning... O gajo já fez música, bro? Já fez música com Zico? Já fez música com Daico Boy, bro? Você vai perceber? Já fez evento em Angola. Guisa, por Deus, ele é o nosso Drake Laupat, porque, tipo... Tipo, na história da Nike, na história da Nike, o gajo que fez uma história até agora é Drake. Nem Jordan, não. Ah, bro, nem Jordan, mano. É Michael Jordan. É Provia. E Buser também. Nada. Milton. Jordan, pai. É que vou dizer uma coisa, bro. São muitos anos, man. Eu não sei, Jordan, ficou quanto tempo... Quanto tempo... Estava quanto tempo com a Nike, mas, bro... A história não se faz só... É Ju, bro. É, bro. É que... Milton. É, tô dizendo, Milton. YD. É que... Drake não faz desporto, mano. Drake canta. Não repa, canta. Como é que um cantor... Yeah. 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 Talvez... Vou dizer uma coisa. Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... É, mas, yeah. Nesse ponto aí tem razão, bro. Yeah, man. Jordan joga. Jordan joga, man. Jordan joga, man. Aquele cara, ele canta e... Ele tá fazendo jogos de Jordan também. Yeah, yeah, yeah. I understand. Yeah. E... I kind of understand. You know, Scusa. I like... It's no... Yeah. Inuscusa. É o gajo que faz festa. Mostra o... Temperação. Sra. Like... Tô fazendo algo. De repente, já está luzinha. Não, o... Sabe... Eu vou... Eu vou dizer uma coisa. A cena do Gus, o que ele fez bem, é que ele... Ele se identificou com a versatilidade. Ele colocou a imagem dele como a imagem de uma pessoa versátil. Você vai perceber? Isso lhe abriu muitas portas. E tem outra coisa. Ele não só colocou-se como um gajo versátil, como também tornou-se alguém de sucesso na versatilidade. todas as áreas em que eles tenham aquilo, a cena do gajo. Ele faz bem. Like... Tem impacto. É assim que eu queria dizer. Você vai perceber? Então, isso aí é uma cena que... Hã? Fazer bem. É relativo. Fazer bem. É relativo. Exatamente. Tem impacto. Você vai perceber? Então... E, bro, come lá, come lá, come lá. Bro, aqui a santa está falando do time. Camalo terminava. Vou chamar do norte para fazer a segunda parte. Yeah. Como é que é? Confex? Confex. Como é que é? Como é? Está para achar o pará ou algo assim? Não, estava no Facebook. Estou vendo a nossa página. Fala com as bebe. como é que esse gajo está a criar né ou a piratear o sistema de mercado falta parte de audiovisual tu tava já falado tipo pro esse então a falar sobre treino como é que o músico está conseguirá ter a mesma relevância ou superior ao Michael ao Michael Jordan mesmo sem praticar no desporto e o gusam também só conseguir fazer a mesma cena mesmo sem fazer mesmo sem fazer parte do vídeo ouvi lá aquele cara ele não tinha que ser uma doce e Rogério a fazer aquela merda sim sim bro sim meu porque ele porque ele cozinha ele começou a cozinhar porque tem patrocínio então o gajo bro eu acho que ele fez uma imagem de um gajo versátil e em cada trabalho que ele que ele que ele em cada projeto que ele liderava a e quando a empate o bro as pessoas porque as pessoas acabam 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 associando a tua imagem a imagem de sucesso tá vendo porque meu irmão é que viu uma cena do gajo acho que uns quatro meses bro acho que um bocadinho acho da pandemia vou falar do gajo da Apple tipo o gajo tem playlists na Apple tipo o gajo tem playlists na Apple what the fuck? no Apple? what the fuck? niggas? what the fuck? jo mas aquilo ali bro é que o gajo não é que não existe Neymar, não existe Warsukuma, não existe Lisa James só existe ele só existe, o gajo nunca ganhou nenhuma ordem, né? aliás tem aquele de 20, mas é tipo bro come on, ele não é que nem um singer o que acontece é que o gajo, bro, ele representa de gajo de social media, deixa eu perceber, Guzel é o que é por causa de social media quer perceber? Guzel é o que é por causa de social media, bro, fazia evento antes sim, mas ele começou a ser Guzel quando entrou na E-Rate, tá vendo? é não a senhora o gajo vai fazer é a senhora de ser influenciador é uma disciplina nova e que surgiu pra gajos que trabalham na área de entretenimento aquilo ele é mais nem exclusivo pra gajos que trabalham com entretenimento é uma daquelas áreas que está vincada com quase tudo bro tudo, gira em torno de imagem, gira em torno de vídeo I have to see agora temos telefones, tudo isso, tem que ver não é tipo, venha lá sentir sentir o meu produto, não não é que sentir a F3 ah, bro tá a perceber I have to see o gajo é uma das pessoas que está a ter mais sucesso com essa nova com essa nova maneira do mercado se comportar, bro ele é o primeiro gajo que está à frente, tá vendo? e pra surgir um gajo como ele vai levar algum tempo vai levar algum tempo mas é tipo, aquilo ali quando mais tempo passa aquela fórmula dele acaba sendo mais pública vai ser um processo mas depois de surgir outro gajo os próximos vai ser mais vai ser menos difícil e tu tava já falando sobre ele o influenciador o que ele é bro, existem influenciadores, Jamosa? existem, bro principalmente agora existem, mano, bro existem, mano, por causa de vídeos, mano por causa de vídeos, mano por causa de vídeos, mano por causa de vídeos e por causa da questão da imagem de post não sei o que sim, mano ok, porque pro meu ver essa gente ser influenciador, o primeiro gajo que tá acontecendo tá sendo muito banalizado e uma dessas que está um dos fatores que está a provocar essa cena são certas são certas tvs, né? esses portais tradicionais tipo é pá, como agora o que está a bater é criar conteúdo então o que faz é pá, vamos chamar uns posts que criam isso no YouTube é pá, vamos pegar fodele, eles vão tirar um artwork ali pabazzo vamos dizer é ele mídia, mídia mais você também é pá é, você não é indivíduo mas tu mandaram a falar disso tu não tá mais de se vir, não pô, cara e ah, ok tá lá e ao mesmo tempo você pergunta ah, esse jovem diz influenciador você pergunta esse jovem bro, eu tenho 10 camisetes aqui com a marca que você já é empreendedor e te der taco pra você influenciar pra essas pessoas comprar será que vão comprar mesmo? já 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 é onde eu quero chegar meu brother onde eu quero chegar é porque a pessoa pensa que tem 20 mil e aí mano vai ter 20 mil 30 mil seguidores no IT bro essas 30 mil tipo se tu decidires fazer uma palestra vamos pazar vamos pagar você 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 dá bis no influenciômetro já mano não o dispositivo o dispositivo pra medir até que onde é que você tá certificado é assim bro essa cena aí não tem diferença com o que eu dizer que 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 sou diretor quer ver? não tem mais nem diferença eu posso me educar diretor o que é que você faz de mim um diretor? quer ver? that's a good point ninguém te ensina a ser diretor ninguém te ensina a ter uma visão você só diz que é você assume que é mas depois tu tens que mostrar não é isso? yeah agora agora o influenciador tá bom é o influenciador mostre por exemplo vamos lá as 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 cardáxias as cardáxias aquela espida aquela espida eu vou dizer John aquela espida eu vou dizer John tava a vender que pura vamos comprar essas gajas vamos comprar vamos comprar agora agora minha vizinha Samira dizer que pura vou lhe viajar mas Samira Samira até agora os números pelo que eu estou a perceber no que quer dizer mas espera lá se tu falas de números os números tem que tem que fazer de acordo com aquilo que está ali se são 100 mil seguidores vende no mínimo 80 mil não você tem 100 mil mas tem uma coisa tem uma coisa tem uma coisa da plataforma cada plataforma tem 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 sua taxa de de conversão o que está sendo conversão porque é o seguinte converter é basicamente você fazer alguém alguém que é telespectador converter sem comprador está a vender uma sabadilha você é um influencer na tua página pessoas então são seguidores não é isso é a capacidade de você transformar aquele teu seguidor em comprador é converter esse seguidor a comprador cada plataforma tem uma taxa taxa falo de ter uma média de conversão e cada plataforma fala também de cada entidade cada pessoa que gera uma plataforma tem uma taxa de conversão nós quando fizemos o show testando piadas seguindo a nossa plataforma youtube nós tínhamos mil seguidores ou whatever no facebook tínhamos 100 naquela época tínhamos 100 likes ou 150 no twitter 90 no id 30 mas conseguimos fazer um show conseguimos fazer um show para a banca para a banca de tomate nós conseguimos pessoas do facebook conseguimos converter o mesmo número conseguimos converter as pessoas estavam no show você não se vê não há páginas que tem 10 mil seguidores mas foram fazer um show pode não conseguir fazer alguma coisa você não se vê não isso é sim estão a chegar aí então isso para dizer que o que é bro depende da plataforma depende do criador você não se vê nossos vídeos mano agora no facebook estão fazendo repostos dos vídeos nossos vídeos tem relevância mano daqui a 2 3 anos vão ter relevância nós fazemos um job a longo prazo isso quer dizer que a nossa taxa de conversão o mesmo vídeo que estamos a fazer hoje daqui a um ano ainda vai nos dar dinheiro ainda vai nos converter em alguma coisa porque os nossos jobs tem uma taxa de conversão um bocadinho maior porque não é uma coisa daqui você não consome atemporal você leva um tempo para consumir agora está a ver um gás você achou o que? algo atemporal exatamente isso tem a ver com os conteúdos que nós produzimos há páginas de fofoca não sei o que as gás podem converter o quebro os gás são páginas de feed base são páginas de passar a passar mas no brado são eles que se consideram influenciadores são eles que estão a passar para te ver eu sou um influenciador eu entendo como como uma entidade uma pessoa uma entidade pessoal não como um brand sim eu acho que sabe o que ela se anabrou sabe o que ela se anabrou eu acho que o que deveria acontecer agora é nós espalharmos a definição do conceito de criador você sabe para não criador o influenciador perdão porque é um bocadinho difícil estão perguntando agora tipo o que é um influenciador é difícil é uma pessoa é uma pessoa que faz é uma pessoa que faz pessoas fazerem coisas mas tá bem o cobrador quando tá no chapa mas o cobrador tá no chapa diz vocês levantem vocês sentam ele é um influenciador embasador a cena dos números também é um bocadinho a cena dos números é um bocadinho subjetiva porque é assim bro o fato de eu ter mil seguidores no IG e ter mil seguidores no Twitter o impacto é diferente ter mil seguidores no Facebook o impacto é diferente se eu posto 500 medicais no Facebook uma camisa de 500 medicais no IG e no Twitter as coisas serão diferentes você vai saber as suas não vão se converter da mesma forma então as plataformas são importantes o conteúdo que as plataformas vendem é importante também é importante porque porque vai ditar a qualidade a tua audiência tem que ter poder de compra se quiseres comprar alguma coisa a tua audiência tem que tem que tem que tem que significar alguma coisa para que você consiga influenciar sai para cheio então podemos chegar a conclusão que o influenciador não é quem tem uma margem de números ou uma margem de visibilidade o influenciador é aquele que impacta a vida da Itzor um bom exemplo agora que passa na rede é de meta mano de meta é o rapper com a melhor fanbase é Moz mano ah mano check it live não tem aquela fanbase não não tem público pode entrar no stories do Gmed antes de ver postão fazer vídeo de uma série que lançou dois meses mano aquele ponto lançou um videoclip like aquele ponto é um low budget but o impacto dele é um impacto milionário você vai perceber eu acho que no meu ver aquilo é que é influenciar porque o que ele faz bro não só porque tipo o estilo que ele faz é trap trap é maneng digamos que recebe muito preconceito acredito na classe de rappers mas you know a gás consegue meter mensagem no trap consegue meter mensagem no trap consegue influenciar os cultos não sei o que não fala de bad bitches nem nada fala de cenas que o gás está a viver e ele consegue fazer essa cena sem a ajuda da mídia mídia de elite ele tem como passar isso ele tem como passar por certas entidades fazerem trabalho mas ele não faz essa cena deixa eu ver e eu acho que essa cena que nós como criadores temos que olhar para a gente pro aquilo ali que é impactar aquilo que é influenciado não sei se concordas comigo ou não é assim a capacidade de converter é maninho importante mano você pode ter maninho números bro hoje em dia a cena dos números é um detalhe para ser influenciador você não é influenciador seguidores você não como você o termo de seguidores não faz de você um influenciador você vai perceber agora se você é um bom influenciador você pode ter seguidores não o que eu quero dizer é o seguinte o mais importante bro o que te torna um influenciador é a qualidade da mensagem que tu transmites se a tua mensagem for boa se a tua mensagem for uma mensagem que as pessoas se identificam uma mensagem que ajuda as pessoas tu vais influenciar naturalmente e se tu ajudas as pessoas as pessoas se identificam elas vão partilhar e elas vão te procurar então elas vão te seguir te receber quando elas te seguem elas são tornam-se mais influenciáveis porque são pessoas que escolheram te seguir então o de meta muito tempo aquele cara ali ele conseguiu um fã de cada vez ele took his time aquele cara conseguiu um fã de cada vez um fã de cada vez um fã de cada vez e com cada trabalho e o que aconteceu hoje em dia já está juntando todos aqueles gás que gravam dele com qualidade e está a fazer uma sã que faz barulho e não só estar aí a lançar cenas out of nothing não sei o que você vai perceber então eu acho que a defraça está aí então até usando essa conclusão que chegamos é tipo também podemos usar com as kardashians kardashians são pintas artificiais mas aquelas pintas ali para outras pintas artificiais elas têm um significado exatamente não estamos a ver porque não é nossa cena estamos aqui mas as patricinhas quando vê as gás tipo essas gás tem mensagem sempre bonita é mensagem não sei qual é a ideia não sei qual é a ideia não sei esteja a ver então eu acho que então então o que tu está tentando dizer é like não importa o que você está a fazer desde que passa impacto ali desde que chegue lá tipo não não queremos saber se você é um gajo que quer dar uma certa consciência ou something like that você impacta bro você é influenciador é isso sim sim porque influenciar bro você pode influenciar uma pessoa uma pessoa só eu influenciar essa pessoa aqui a fazer uma cena que não sei o que você vai perceber vou dar vou já não me lembro se era uma entrevista ou o que já não me lembro disse tipo eu posso não mudar o mundo mas posso iniciar a mudança em alguém que depois ele pode ter o poder de mudar é tipo o que é tipo bro eu posso tu podes estar em uma posição de imagina se tu fosse uma hora lutasse para Moçambique é tipo Samora tinha mais nem seguidores mas a pessoa não conseguiu perceber não conseguiu perceber que você pode ter a ver Samora Machel tem a ver Samora Machel bro sim tu a ver Samora Machel tinha tem whatever os legais dele tinha mais nem seguidores você vai perceber imagina lá uma situação em que aquele gajo ali o gajo que lhe influenci ele só falava com uma pessoa na vida dele que é um cota hipoteticamente que ele abriu visão a ele então ele era seguidor de alguém ele foi influenciado com alguém e posteriormente ele influenciou milhões de pessoas você vai perceber essa posição é tipo você vai ter um seguidor você vai ter influenciar uma pessoa só mas essa pessoa aí o impacto te pagaram exatamente então o que que você pode medir o que que mede o impacto de alguém sabe se a ver então eu acredito que não são números que que fazem que você seja um gajo um influenciador um gajo que influencia alguém importante ou alguém relevante não são números porque você pode ter números de não ser e você pode não ter nem números de ser muito relevante relevante deve ser do mesmo jeito que o Nunes 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 não tem seguidores Nunes é um gajo que surgiu de onde ele surgiu veio para aqui é nosso presidente agora e ele está está fazendo a maneira do gajo mas é tipo ele não precisou de números ele está em uma posição em que ele pode ter o poder de mudar as coisas mas ele não precisou necessariamente de números de pessoas que é tudo uma questão de impactar e não procurar proliferar é tipo bro escolhe lá um target ataque exatamente esse que eu fiz aqui foi um gajo que escolhe ataca acabou exatamente outra cena que irá falar contigo são deixar alguns comentários sobre o mundo tipo há três meses lançamos o nosso corta-metragem Januário Engenheiro à Distância eu não posso falar logo vou falar assim o mais neutro possível e eu gostaria de saber até que ponto nós estamos a impactar os moçambicanos conseguimos porque os números não estão a mentir podemos ver um bom exemplo no Facebook hoje eu estava a ver conseguimos atingir a marca de 60 mil visualizações bateu 60 e as cenas para aumentar os comentários também estão ali para realizar as visualizações tipo como é tipo como é que você como criador e um dos gajos que veja a cena comigo você se sente a ver tipo poxa esse gajo está a comentar minha cena está a comentar porque ele viu algo ali ele tocou esse é um bom ponto sabe por que por que cada vídeo o vídeo tivesse maior alcance todas as pessoas que viram aquele filme e comentaram não são nossos seguidores você já percebeu Rubia não foram influenciados por nós até aquele momento são pessoas que viram a nossa mensagem uma cena orgânica como? como? foi algo orgânico tipo uma pessoa chegou ou viu viu parou viu e comentou está a ver? não aquilo ali para nós eu acho que é pá o feedback que nós estamos a ter é o feedback que era o nosso objetivo sempre foi o nosso objetivo o que as pessoas estão a sentir com o filme é o que nós queremos que elas sentissem e parecendo que não nessa nossa arteform nessa nossa arte você fazer as pessoas sentiram o que você quer que elas sintam é muito difícil é muito difícil esse mundo esse mundo esse mundo tá cheio de intenções esse mundo tá cheio de intenções tá cheio de eu queria minha ideia você vai perceber? então nós temos conseguido nós temos conseguido fazer o que as pessoas sentissem o que nós queríamos que elas sentissem é uma cena maninha importante uma cena maninha difícil também e o feedback tá a ser uma cena maninha dope as falas que nós sentimos quando vimos o filme antes de lançarmos são as falas que as pessoas estão a sentir o impacto é aquele você sabe é tipo e é uma cena que eu eu vejo muito quando os colegas os outros colegas é que eles querem fazer eles querem entregar mas parece que eles não estão a viver na nossa realidade e quando eles são rejeitados sempre vem com aquela desculpa tipo ah esse people não está preparado para o cinema man peço peço para repetir a última parte eles querem o que eles querem eles querem tipo eu quero eu quero que você entenda a minha mensagem eu quero que você sinta se impactado com a mensagem e quando people rejeita eles ficam ah man mozo não está preparado para para o cinema eu sou maninho deep eu sou maninho deep até se pega aquele cachorro dele tem ver sim sabe sabe qual é a cena bro sabe qual é a cena bro o nosso filme mano o que está a acontecer bro com o nosso filme é uma cena que eu ainda não tinha visto acontecer não vou dizer que nunca aconteceu não eu estou a dizer que eu ainda não havia visto uma cena como como que o nosso filme está a fazer talvez porque porque um gajo não vê maninho não é isso aí quantos filmes já viu patrocinados aqui do Sambique por exemplo é tipo man nobody ninguém ainda não estava familiarizado o que acontece nós fizemos o trabalho de entender o público que nós temos que são os moçambicanos entender as possíveis dificuldades e limar o que nós achamos que vai ser um problema e entregar o melhor produto que nós conseguimos quer saber tirando ah o povo não usa internet tirando bro no final do dia mano você quer que essa pessoa que não vai entender entenda então o povo não vai mudar nunca mano o povo não vai mudar você é que tem que se adaptar você é que tem que se adaptar ou faz dois filmes ou faz dois filmes ou faz um duplo sentido ou faz um filme que o povo não vai entender e faça um outro que o povo não vai entender lança o que vai entender o que não vai entender curta na tua casa todos os amigos inteligentes inteligentes e tipos quer ver porque tipo bro como é que você diz que o povo como é que você diz que o povo moça não entende nem bro você acha que luz o mundo faz dinheiro com quem bullseye 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 guys assistem filmes estão aí abaixar filmes aí não sei o que ah luz o mundo abaixa filmes pirateado luz o mundo luz o mundo não faz dinheiro com pipocas não faz com pipoca mano tipo mata talas de teatro fazem dinheiro com quem fazem com quem então fazem com quem e você não vai me dizer que todo eu não acho não e você não vai me dizer que todo mundo todo mundo que vai ao luz o mundo todo mundo que vai para o teatro avenida não estudou não fez faculdade ou não mano até porque essas pessoas aí tem muitas de serem muito mais inteligentes que nós que estamos aqui que nós que nós que nós que precisamos o filme até não é um gajo que você vai chegar na rua a dizer não sei o que quem tem cultura de teatro são pessoas isso é cultura pessoas que vão a teatro são pessoas que têm cultura então isso aí já diz um bocadinho sobre eu já disse um bocadinho da cena é tipo outro comentário que eu também queria mal expor contigo até que até que ponto a camada estudantil pode usar essa cena como um fator de mudar a situação deles porque estudantes é uma cena de não de falar e não querer fazer e nós como a parte do nosso circuito social que são estudantes e nós estamos a fazer uma cena que faz como é que eles podem tipo catalisar esse nosso move para algo que pode funcionar está a ver porque nosso move não é somente para criticar é algo mais para somar está a ver porque às vezes você diz se tu fizer isso vai acontecer isso agora se você mostra e nós já fizemos como é que os estudantes podem fazer essa cena como é que eles podem usar esse move para algo benéfico para eles de fato para além de se entreterem é assim uma das perguntas que o Walter da STV tem o Walter da STV aquele bacinho que apresenta com o Cunhar o gajo diz uma série o gajo tem uma pergunta que ele faz umas três vezes o fosso filme o fosso filme diz eu não eu eu em particular vou falar de mim porque eu estava ali eu sou filmmaker você vai receber eu não sou eu não leciono não trabalho nessa área de educação eu não sou a pessoa mais indicada para o que deve ser feito porque eu não sei mas eu sei o que pode acontecer mas eu posso trazer uma conversa eu posso trazer uma discussão para que as pessoas que tem o poder estão na posição as pessoas que estão mais habilitadas a encontrar soluções façam esse trabalho eu não sei o que pode se fazer para melhorar o ensino aqui em Moçambique ainda não parei para pensar nisso o que não está bem e eu sei as consequências do mau ensino você vai perceber o que você está bem trouxe alguma solução você John agora bro nós não temos solução para isso aqui nós só temos uma conversa que nós gostávamos que se desenrolasse você vai perceber é como se nós dissessemos ok bro eu está vendo gás de eventos por exemplo de casamento dizer John o dono do salão de eventos ainda não casou mas o padrão dele casado não quer dizer que ele não possa arranjar um salãozinho deixar as pessoas casarem você deve perceber então o fato de eu não ter salão não quer dizer que eu não possa tirar um salãozinho e meter as pessoas casarem fica a tempo de moral eu vou casar quando achar melhor então vejam lá o que pode acontecer se vocês não prestarem uma especial atenção a essa situação deve-se ver então essa é a conversa que nós estamos a trazer então os alunos os professores as pessoas que estão no poder elas é que vão saber melhor o que é que pode se fazer bro as outras pessoas vão saber o resto de Moçambique pensem nisso nós já fizemos porque tipo eu também eu faço já me perguntam várias tipo mas onde é que está a solução eu não sei você não é engenheiro man what the fuck eu tenho dinheiro eu sou roteirista mano tem que preocupar com a solução não vou fazer isso aí o meu contributo já está aí o meu contributo já está aí já está aí usa essa faça o que quiser faça o que quiser bro come on assim temos que nos formar em engenharia temos que nos formar em gestão ao invés de fazer outros filmes a provocar outra série sim às vezes bro a conversa é mais importante sim bro o resto é isso aí vamos fazer se eu vou dizer uma coisa bro vou dizer uma coisa por exemplo se nós fizéssemos um filme de estrada estradas furadas mostramos um cara vai entrar na cova vai cair no inferno ah tá bem mas qual é a solução eu não sou engenheiro eu sou sem que estrada com buraco só se cair não presta ah não é da forma tem que dizer qual é a mistura de alcatral e depois tem uma cena o público tem um sério problema de fugir soluções do artista mano artista não é para trazer solução artista é para te entreter é para trazer arte sobre o que é isso eu vou atender exatamente se eu quiser trazer soluções isso aí é um trabalho extra dele eu não quero fazer é um trabalho é um job eu não sou sujeito a falar sobre eu não sou sujeito a falar sobre o acontecimento global não sei o que não sou brega não não se eu quiser fazer uma orfanata é porque eu quero não é porque ah você como artista ei eu como artista eu faço arte como não não é porque não é porque não é porque eu não posso eu não posso perguntar se eu for eu não quero eu vou atender Eu dava a dizer, tipo, ficava olhando artista, 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 a pandemia chegou, tá sentado, tá assistindo seriado, tá escrito um filme, tá escrito uma live, tá vendo? Não faz sentido que você quer fazer live. Você não pode pedir uma outra cena, artista, ele já tenta dar, bro. Você vai mandar uma nação sem cultura, sem arte. É, Jô, arte, bro, arte, arte, tá muito ligado à descontração, bro. Bro, meu, é o momento triste da nossa vida, mano. É, Jô, minha neta tá podre, pá. É, Jô, minha neta tá podre, pá. Você tá ganhando bem, ó. E, ó, alguém tá mal ligado, eu não sei, vou fazer a cena, né? É, eu tava dizendo, tipo, né, pra ter momentos tristes das nossas vidas, né? Tem música, mano. Alguém tem que tirar foto, alguém tem que tirar foto do finado. É a arte tirar foto, bro. Alguém tem que maquiar aquele gajo ali pra, epa, é a, you know, é a arte aquilo ali, mano. Não, bro, não fica a dizer, por além da tua arte, qual é o outro contributo que você dá pra sociedade? O que? Mano. É, é, é isso que, é isso que, acho que o povo tem que começar, acho que o povo, aos poucos, já está a começar a perceber essa cena. Porque agora, por exemplo, estamos no mês do tal famoso setembro amarelo. Quem que tá, tá, de estreia da depressão? Eu tô, youtuber, predileto, bro. Eu tô, youtuber, predileto. Eu tô, criador, predileto. Então, epa, agora vamos pra, vamos pra um outro. Ou, ou, tá, ou, cara já grudamos uma outra cena. Nada. I think it's, I've said enough. Yo, vamos falar, eu acho, eu creo que seja a última cena que vamos falar. Bro, black power. Black power. Yeah. Yeah, black power. eu não vou te mentir essa cena eu comecei a levar mais mais pro rato desde o começo físico do momento os meninos é um impacto mais de casa mas ninguém parte pro morrer de arrem tempo não é que George Floyd não é nada não é que o outro não é nada mas não aquele gajo como passou que você ficou like man esse gajo é um dos poucos plex nativa que estava à frente e passou e agora não deixa ver e o que que nós africanos negros temos que fazer para que possamos ficar independente da indústria do que você tem que perceber por exemplo que a gente se embora na boi faz isso internacional mas é lá eles tudo foi bem bem eles dependeram de lá e eles fizeram lá os filhos foram feitos lá não sei que lá e mesmo o próprio mesmo o próprio Black Panther e não é um produto de lá quem fez aquela cena ele foi um coincidental dessa vez vamos tentar fazer cultura africano africano a nos dar orgulho e quando você se for o e quando você vê aquele que eu sei para a poxa eu acho que é possível fazer um filme de é que o e como é que nós temos muito como não mudar né mas pelo menos de estar alguns blueprint para a próxima geração porque mudar já não vamos então então eu acho o seguinte bro eu acho que o segredo nós não precisamos inventar isso é uma coisa que eu vou te dizer nós não precisamos inventar nada a vantagem que nós temos do ocidente do oriente é que nós temos uma cultura inexplorada ou sub-explorada nossa cultura nós próprios nos baramos é tipo o que? é tipo nós temos uma joia que we don't give a shit for too many reasons pra moldar nós não nos preocupamos em moldar nossas danças, nossos cantos cânticos, nossas danças, nossos cantos cantos nossa maneira de vestir nossa maneira de vestir nossos hábitos e costume we don't give a shit about those porque? porque nós estamos a consumir a cultura ocidental isso é uma vantagem e é uma desvantagem uma vantagem por quê? porque hoje nós precisamos de informação we need information vou dizer uma coisa pra fazer isso o Black Panther eles tiveram que ir pra Nigéria pra ficar de sul pra cultivarem informação sobre Africans exatamente eles tiveram que procurar em algum sítio sobre a cultura moçambicana não africana você vai perceber e mesmo assim tecnicamente falando desde a indústria não, não mas vamos criar coisas do outro mundo europeia, bro não, não mas vamos criar coisas do outro mundo, bro nós só temos que pegar o que já foi contado o que já existe e fazer uma cena só de você parar com o senhor com o velho de 80 anos ele te contar sobre um episódio da vida dele já é cultura africana I'm telling you estou falando de um velho de 80 anos não sabe porquê porque ele veio de um tempo em que não tinha mais ninguestras de rede não sei o que então ainda é tipo ele viveu o que ele viveu only sem muita influência externa tirando o axão dos colonos exatamente esse gai vai te dizer o que ele cantava o que cantavam quando enterravam-se o que cantavam quando Nora ia pro lar o que cantavam quando iam pro lopolo o que cantavam quando que roupas usavam quando estavam não sei aonde não sei se dá pra saber bro that's us então nós pra nós nos pra nós criamos uma independência bro nós temos que criar uma cultura de valor em que nós pegamos as nossas histórias e fazemos elas valerem a pena ouvir fazem valer a pena contar porque bro eu vou dizer uma coisa mano onde está eles tiram ser um gás chamado Ricky Gervais é um comediante britânico acho que conheço o gás um dos maiores da Inglaterra é um seriado bro wack man eu basei dois episódios e me arrependi fuck that shit uma poça na wack que conta de um gás que está em depressão porque a mulher morreu fuck that shit man estava a contar a história de gás wack você faz um filme aqui em África a grandeza de um filme que você é feito em África a contar sobre isso acontece na street e a grandeza do filme que acontece na Inglaterra de um gás que mulher que morreu é tipo o que é que tem de novo na tua história de tua mulher que morreu na Europa é mais uma história é mais uma história we don't give a shit é uma merda mas aqui bro there is a lot of information se você faz uma história sobre uma mulher que morreu aqui muita informação inexplorada é isso que nós precisamos fazer explorar novas histórias explorar novas novas narrativas bro explorar nossa nem são novas são novas são novas para a mídia são novas para o filmmaking o mundo mundial mas para nós we live that shit every day só que nós escolhemos pôr embaixo do tapete assistir novelas brasileiras de coisas que acontecem no dia a dia fuck that shit aqui também acontecem no dia a dia aqui é o que não acontecem todos os dias ou saltar os dias aqui é o que não sabe e tipo e tipo até uma cena mesmo comigo né é like e a menina não quer ser artista para ganhar osca ok nada contra é mais ganhar um oscar mas bro será que é só isso que vai te validar como gás que carregou a bandeira pelo seu país ou pelo seu ou você é o gás que carregou o seu cato continente eu acho que o ocidente fez um um grande trabalho em nos incutir que para você ser alguém você tem que ganhar uma cena tem que ir para lá para você ser alguém você tem que ser alguém eles estás ouvindo? é pô posso repetir? tu tens que ganhar o prêmio que eles fizeram prêmios que aqueles velhos deles fizeram em 1900 nós temos que voltar e ganhar coisas deles para depois virmos o nosso continente e sermos importantes eu acho que até tu já ouvis mano se vocês adoram serão mais valorizados tipo bro é que eu não nasci lá agora que eu acho que eu pare eu vou fazer o que aqui você para que você mora com esperança de reencarnar branco de reencarnar lá quer dizer tipo meu eu acho que o verdadeiro black power começa a partir do momento em que você quebra aquele vínculo ou aquele desejo de querer ter dono nós temos que parar de ter dono de querer ter um dono de querer ganhar algo cria algo para ti e ganhe e ganhe hoje a internet está aqui para nos facilitar para nos facilitar a internet está aí por causa tem o tem o curta metragem do 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 januário está bater sessenta mil views porque nós decidimos para bater sessenta mil views mesmo nem que nós estamos que não existia outros vínculos que você tem que submeter não agora agora você possa no facebook posta aquela cena ali quer vir a vir eu acho que não sei se concordas comigo ou não essa área aí nós temos que criar nós temos que procurar soluções locais vou dizer uma coisa essa é de Hollywood eu uma cena igual também sempre tive e acho que já já vai falar não sei lá quantas vezes man eu um dia vou ganhar oscar eu um dia vou ganhar não sei o que até eu parar até eu parar e refletir tipo jo mesmo blacks no states não ganham oscar oscar deve saber primeiro mesmo blacks no states não ganham oscar segundo pra criar impacto no teu país ganhar não sei o que num país numa outra pessoa e voltar a criar impacto você que tem sete vidas mano se você quer criar impacto que elas criam no país deles você tem que construir aqui porque tem uma cena que eu falei contigo Rupi uma vez tipo jo o que você é Rupia o Rodrigo você é aqui em Moçambique o equivalente no states é de um gajo muito rico você vai perceber muito rico você vai perceber ia fazer blockbusters é o equivalente é o equivalente só o fato de você conseguir no budget exatamente só o fato de você ter conseguido lançar um filme que foi passar na TV imagina lá você tem que perceber que mesmo no states Fast and Furious passa pelo mesmo processo que passou o nosso filme só que numa virtude diferente você vai perceber um blockbuster do states passa pelos mesmos processos que o teu filme passou isso pra dizer que o que tem condições normais se vocês estivessem melhores condições estarias em melhores condições mas como não estás aqui mesmo o nosso equivalente é esse não podemos perder moral um cantor moçambicano um mistabal tem que ter avião quer dizer que se ele estivesse nos states seria muito mais até mais vida que drake em termos disso como é que você conseguiu como é que você conseguiu ter dinheiro aqui no samick que burro que burral isso isso por ser só Zé Zé é um feito histórico está a ver e usando essa deixa do mistabal acho que o que fez o mistabal estar onde está é que para além de ele colocar o seu black power nas suas músicas ele colocou também no seu lifestyle está a ver nós jovens também temos o certo problema de querer ser black power só na nossa área de trabalho e não colocamos na nossa área pessoal não faz sentido essa cena eu vou vou usar um pouco a portagem mais acrescentiva no domingo para a igreja um gajo com o seguinte eu não porque você não reza para o teu Deus para perceber que até tem um vídeo aquele vídeo ali daquele gajo que comentou se nós reçássemos para uma pedra provavelmente tivéssemos mais sucesso tivéssemos mais sucesso já já porque assim íamos eliminar íamos eliminar um problema em comum em comum também podemos ver na área de dispor um atleta negro para se dar bem tem que sair daqui calma até nos irmãos moçambicanos estão a fazer sucesso no Sporting no Benfica por quê? porque estão no Sporting no Benfica no Moçambola não se passava nada exatamente já vê então acho que nós temos que parar de ter tonos na área profissional e nas nossas vidas também eu acho que temos que começar a perceber que a nossa vida está pelo menos desde hoje está muito relacionada com a nossa vida profissional é do africano bruxo aqui eu não comprei mas nossas babies elas se sentem mais mulheres quando estão com o cabelo de uma loira ou de uma indiana cabelos lindos cabelos lindos cabelos lindos e enquanto no filme de Black Panther vejo aquelas guerras carregas beautiful beautiful you know e elas consegues me ouvir bro consegues me ouvir as mesmas pedras com cabelizos ficam essas garras são bonitas será que vocês não percebem será que vocês não percebem é para ti é um self hate qual é a cena mano é onde você percebe que na verdade não é o cabelo é representatividade é o que a pessoa representa é o poder que ela que ela dá às pessoas você vai perceber bro eu vou dizer uma cena de antes se 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 o deus que 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 life estará melhor muito melhor estará melhor você vai perceber porque isso aí quer iria querer iria querer dizer que seria muito menos manipulação no que concerna a informação que nós temos sobre 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 lideranças religiosas tem a perceber porque se não aparece um gajo de dreads na bíblia quer dizer que não é para vir um branco do brasileiro vira andar Maguanini não sei se você vai perceber não é para perceber esse gajo que vem do brasileiro no mínimo ou faz dreads ou não vem para aqui ou carrega ou sei lá bro ou sei lá isso aí quer dizer que nós estaríamos um bocadinho mais incluídos nessa toda a cena mas o fato de não ter só mostra um bocadinho o nosso posicionamento nisso tudo é tipo bro não é possível mesmo não é possível mas ok não vamos entrar nisso aí porque não é o ponto da não é o ponto da vista vamos falar sobre como jovens como é que nós jovens podemos deixar alguns blueprints para os nossos descendentes será que quando eu tiver um filho eu tenho que lhe ensinar a falar a nossa língua local eu tenho que lhe ensinar quem são os nossos verdadeiros heróis eu tenho que lhe fazer ver que tu bro tu podes curteça nas do ocidente mas primeiro tu tens que ver minha cena primeiro você não pode dramar nem do rapper de lá e não gravar nada aqui como é que podemos começar a fazer isso aqui agora o que podemos fazer agora nos próximos 20 anos você é como cineasta é assim bro é assim bro eu falo como cineasta porque é a área em que eu mais entendo não vou falar de gás que fazem medicina porque vai não é assim eu como cineasta eu como criativo bro eu o meu papel é criar obras que exaltam ou obras que que falam eu não vou dizer exaltam porque águas boas águas más que nós fazemos né tudo é não sei o que criar obras criar obras que falam sobre nós obras que falem sobre nós e as boas coisas e as coisas não tão boas de modo a melhorá-las porque mesmo que eu falo essas bets é num contexto de eu é a questão que nós fizemos com filhos anuais tipo não é para denegrir a educação do país é para chamar atenção porque é só conversando sobre uma que encontra-se uma solução eu como jovem meu papel meu 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 é de falar sobre nós nós moçambicanos nós africanos falar sobre nós falar das nossas cenas african staff sabe e se vão falar de outros gajos vão falar de como é que nós vemos porque vou dizer uma coisa nos filmes ocidentais bro das vezes que eu vi a frente de moçambique era só falando de eu tenho que ir para moçambique porque deixei lá uma mala de dinheiro sabe se não falamos de um país da América da Europa que seja num contexto desse aí eu tenho uma estrada no state vou passar de lá como coadjuvante e não como protagonista porque protagonismo aqueles atendem demais não sei você vai perceber então é tipo eu como filmmaker nacional eu tenho que falar tem que fazer a mesma coisa que eles fazem lá basicly falando de nossas lives não vamos falar de nossas lives vai vos entreter devemos educar vossas vidas entreter a nós period lembram-se daquele filme ali já vamos falar de um filme chamado God might hate us ou tipo Falling from the sky um filme da Africa chul de uma garrafa de cola cola que cai do céu lembram-se do nome this guy is falling this guy is falling sai pra chih é que o gajo fica embaixo de uma van depois aquela van anda por uma africa africa e ele pegaram uma história de africa e de africanos e fizeram dinheiro com as gás, man. What the fuck is that shit, man? Não precisa perceber. Outra bizarice é pegar um ocidental pra viver na África, pra viver a vida do africano. E, rapaz, ela é a ironia. Ele é o único gás que se comunica com os animais, tipo os nativos de lá. Não consegue. Ele é o único. Porque ele nasceu com... Fá cara aí. Você nasceu. E as pessoas que nasceram antes dos animais. Ah, tio, man. Yo, bro, muito obrigado. Muito obrigado por ter... Consegues me ouvir? Yeah, tô bem, tô bem. Tchau, bro, thanks. É, pá, não terminamos os tópicos, porque, pá, é muita cena que tínhamos que falar, mano, tem que ver? Talvez temos que arranjar outras formas pra falar dessa cena e possivelmente cobrar, por quê? É, é, é. É, é que borla, mano. Então, bro, eu vou deixar pra vocês o dia das danções finais, o que esperar do Cadore daqui aos cinco anos que vem, pós-Covid ou com Covid, etc, etc. Pós-Covid. Yeah, bro, valeu, bro, valeu pelo convite, man. Esse é um prazer, bro. Nos papos não acabam, mano. A mandação faz pausa. Nos papos não acabam, nós só fazemos pausas longas. Então, é, pá. Então, é, pá, agradecer, bro. Mesmo a malta falando todos os dias, bro. É sempre uma cena nice quando temos fóruns como esse aqui, bro. A malta tá a discutir as fóruns pertinentes. Então, o que espera do Cadore, bro? É, pá. Nós tivemos um começo meio lento e por várias razões, mas a principal é que estamos a fazer uma estrutura. Estamos a montar uma estrutura que vai nos favorecer daqui pra frente, tá vendo? Levamos o tempo que precisamos levar pra isso aí. E o que acontece é que daqui aos próximos cinco anos, bro, nós, a nossa cena... Daqui a cinco anos, a cena que nós temos como visão, bro, é de fazermos mais filmes, é de... É, valeu o castigo. A cena que nós temos é de fazer mais filmes, damos mais passo a criadores, criar plataforma que vai divulgar trabalhos nacionais e africanos também. Eu acho que não podemos nos limitar só em Moçambique, porque não temos criadores nem suficientes e também não faz mais nem sentido, porque a nossa luta não é só de Moçambique. Então, dar mais passo a criadores, criar uma plataforma de criação e de difusão de material de mídia e também o terceiro ponto, qual é? Premiar e promover artistas independentes, premiar e promover artistas nacionais e africanos também, bro. Eu acho que isso é uma visão boa geral e é o que nós sempre fizemos, bro. Nós sempre trabalhamos com criadores, não é mais que sempre produzir os cenas para gás como tu, para gás como o Tosé, meu Nica, Nélio, quer dizer, são criadores, são pessoas que criam conteúdo. esse é o nosso chão, bro. Thanks, bro. Vamos falar, bro. O que você tem aí? Vou dar um sinal para o meu escolho, de umas beers, de uma. É, bro. É, Joe. Próximo domingo. Próximo domingo. É, Joe. Temos que ver. Temos que resolver, mas nem que isso, bro. Vamos ver. Vamos ver. É, eu vou fechar aqui. Estou dentro de vida. Vamos lá, tá aqui. Tá nice, bro. É, ó. Vamos falar, bro. Então, senhora, pessoal, muito obrigado. Muito obrigado por terem assistido a cena. Não se preocupe, as lives estão aqui no meu Instagram para assistir com diferentes aí, podem ver, nas calmas e pronto. Não sei quando é que será a próxima cena, mas só vou tentar trazer convidados que não só tem número, porque é mais convidados que eu acredito que tem algo para contribuir para ir para a cena para perceber. Então, muito obrigado por terem acompanhado essa cena. Fiquem bem, bom domingo.